Se no mundo do tênis existisse teste anti-doping para raquetes, eu não sei se esse modelo passaria. Se você não me conhece, eu sou o Thiago e esse é o canal Top Tênis. Então, se você busca dicas para aprender ou evoluir no esporte, seja dicas táticas, técnicas ou sobre os equipamentos do jogo, esse é o seu canal. Então, se inscreva, ative as notificações, pois dessa maneira você não perde nenhum conteúdo e coloco para vocês toda semana e aí você também ajuda bastante o nosso canal a continuar crescendo, certo? Muitas pessoas, quando resolvem começar a jogar tênis, acham que as raquetes de tênis são todas iguais. Porém, elas têm muitas características que se diferenciam de um modelo para o outro no intuito de atender melhor os diferentes tipos de jogadores e também o nível de jogo que cada um desses atletas se encontra. Características como peso, equilíbrio, tamanho da cabeça da raquete, todas essas são medidas que podem variar de um modelo para o outro da raquete de tênis. Porém, hoje nós vamos falar especificamente sobre as raquetes stretch. Então, se você não sabe o que isso significa, é sobre isso que nós vamos falar e também quais são as vantagens, as desvantagens em se utilizar esse tipo de material, bem como quais são os jogadores profissionais que também usam desse tipo de recurso para melhorar a sua prática de tênis. Então, para a gente começar, é importante eu colocar aqui para vocês que uma raquete de tamanho adulto, a medida convencional que encontramos na maioria das lojas, são as raquetes de 27 polegadas, tá? E as raquetes stretch, ou traduzindo aqui, as raquetes alongadas ou estendidas, como o próprio nome sugere, são raquetes que possuem o seu corpo maior do que essa medida convencional. Voltando um pouquinho na história e pesquisando sobre esse tema, encontrei que o tenista americano Michael Chang foi um dos primeiros a utilizar esse tipo de raquete lá na década de 90, quando ele utilizou o modelo da Prince de 28 polegadas, tá? Uma polegada maior do que a medida convencional. E aí, utilizando esse modelo de raquete, Michael Chang afirmou que ele percebeu um melhor índice de aproveitamento do seu primeiro serviço e também um incremento em torno de 5 a 7 milhas por hora na velocidade do seu saque. Sendo assim, quando vamos apontar as principais vantagens de se trabalhar com uma raquete stretch, verificamos o melhor alcance que a mesma tem para trabalhar com bolas mais longe do seu corpo, consequentemente, uma maior alavanca e essa alavanca gerando ali uma melhor condição para você gerar maior potência nos seus golpes e também uma raquete que tem ali muito mais estabilidade quando você lida com pessoas que tem uma batida muito firme ou então quando você joga contra atletas que rebatem bola com aquele topspin pesado. Com uma lista tão boa de vantagens como essa, você deve agora estar se perguntando por que você ainda não utiliza as raquetes stretch para os seus jogos e partidas de tênis. Mas a realidade é que não são só vantagens que essa raquete vai provocar para os jogadores. Tem algumas desvantagens que vou também explicar para você agora. E a primeira delas é a seguinte, se por um lado uma raquete alongada te permite ter um melhor alcance para rebater bola ou até mesmo para sacar, esse tipo de raquete pode também te fazer atrasar os seus golpes. Pois quanto maior a raquete, a tendência é que você tenha mais dificuldade em manusear a raquete, em realizar as suas preparações e a execução do golpe propriamente dito e aí você corre o risco de atrasar um pouquinho as suas batidas. Outra desvantagem é que agora você vai precisar ali se readaptar à sua relação de distância com a bola para conseguir rebater exatamente no sweet spot da sua raquete. Uma vez que você está acostumado com uma raquete padrão de 27 polegadas e agora você vai estar trabalhando com uma raquete maior ali de dimensão diferente da que o seu corpo está habituado. Então sabendo um pouquinho aí dessas vantagens e desvantagens da raquete stretch vem aquela pergunta, quem que poderia se beneficiar utilizando esse novo modelo de raquete? De uma maneira geral a resposta é a seguinte, devemos sempre levar em consideração o que o jogador está buscando com o equipamento, o estilo de jogo e o nível de jogo dele e a capacidade de se adaptar com a raquete, tirando ali o máximo de proveito, o máximo de performance daquele equipamento, de preferência sem se lesionar. Mas na minha opinião, por basicamente esse tipo de raquete oferecer uma capacidade mais fácil de gerar potência extra, mas também ao mesmo tempo ele tem ali como um fator determinante por lidar com uma raquete mais alongada, né, de dificultar o manuseio da raquete eu acredito, né, que esse modelo de raquete ele seja ali muito mais recomendado para tenistas intermediários ou tenistas mais avançados. Para ilustrar um pouquinho essa aula aqui para vocês, né, eu gostaria de dizer de acordo com uma matéria que eu li do ano de 2021, tá, algo em torno de 10 a 20% dos jogadores do circuito profissional, eles utilizam esse tipo de raquete. E eu vou passar também logo na sequência para vocês alguns exemplos, né, desses jogadores e quais são as medidas que eles utilizam das suas raquetes de tênis. O primeiro jogador que vou apontar é ninguém mais, ninguém menos do que o Sérvio Novak Djokovic que, de acordo com aquela matéria de 2021, utiliza uma raquete de 27,1 polegada. O segundo exemplo é do francês Richard Gasquet, que tem um baita backhand de uma mão e o francês utiliza uma raquete com a medida de 27,5 polegadas. O terceiro nome é de um tenista argentino, um dos menores jogadores do circuito profissional, né, o Diego Schwarzman, ele utiliza uma raquete de 28 polegadas, mas uma coisa interessante, né, que lendo ali e tentando fazer esse comparativo é que não existe uma regra ali bem clara de que os jogadores mais baixos são os que utilizam, né, pelo maior número ali as raquetes estendidas, tá, existe um certo equilíbrio, né, quando comparamos as alturas dos jogadores e a opção, né, de utilizar uma raquete stretch. E pra finalizar, só pra não dizer, né, que eu não coloquei nenhum nome aí da jogadora da WTA, tem uma ali que utiliza a maior raquete, né, das que eu encontrei desse modelo stretch e eu nem sei pronunciar direito o nome dessa jogadora, tá, caso eu fale errado, deixa aqui depois pra mim nos comentários qual seria a maneira correta, né, de falar, tá. Essa jogadora se chama Shee Sway e ela utiliza uma raquete de 29 polegadas. Então, como vocês puderam ver, coloquei ali alguns exemplos de jogadores e as suas raquetes, tá, como o primeiro exemplo, o Sérgio Novak Djokovic, que utiliza a raquete de 27,1 polegada, que, né, praticamente não existe uma diferença muito significativa para ele, até a última jogadora da WTA, a Shee Sway, que tem uma raquete de 29 polegadas, tá, e de acordo com a ITF, de uma regra já lá de 1º de janeiro de 2000, tá, as raquetes de 29 polegadas são consideradas como a medida máxima para os jogadores utilizarem, né, ó, além da medida padrão de 27 polegadas. Então, qualquer medida, acima disso, não é considerado um material adequado para as práticas de tênis, principalmente quando estamos falando dos torneios profissionais. Se você está curtindo das informações que te passei até agora no vídeo, dá uma paradinha aí, deixa o like ali pra gente, pois isso fortalece bastante o nosso conteúdo e faz o YouTube perceber que ela é relevante, e dessa maneira ele acaba espalhando para mais e mais tenistas, tá. Mas se você, né, no decorrer do vídeo ainda percebeu que tem ali bastante dificuldade, né, em entender ali as características da raquete de tênis, e aí você ainda não tem o seu material e deseja uma ajuda para escolher a sua primeira raquete, eu ofereço aqui para vocês a minha assessoria, tá. Estou deixando um link aqui na descrição do vídeo, para que você entre em contato comigo, e através de uma anamnese eu vou conseguir ali, né, te direcionar para o material que vai te atender, tá bom. Pois eu sei ali como é frustrante, às vezes a gente pegar ali e gastar uma baita de uma grana com uma raquete, e depois, né, saber que aquela raquete não era o equipamento ideal para o seu nível e estilo de jogo. Então, se você tem esse tipo de dúvida, não hesite e entre em contato comigo através do link na descrição. E para a gente finalizar agora aqui esse vídeo, queria trazer para vocês uma curiosidade, tá. Como disse lá no início do vídeo, as raquetes de tênis tem como sua medida padrão 27 polegadas, e os modelos mais antigos, eles tinham, né, na sua largura 9 polegadas, tá. Eu não achei nenhuma explicação ali falando o porquê dessas medidas, e eu acredito que, né, foi tudo que meio que na tentativa ali no erro e no acerto, até eles chegarem uma medida, né, que atendesse de uma maneira ótima a maioria dos jogadores, tá. E outra coisa bem legal é que se você pegar uma raquete ali mais antiga, você até pode tentar fazer esse teste com a sua raquete, tá. Mas se você for verificar a altura da rede da sua quadra e você colocar a sua raquete no chão e marcar o ponto da rede que ela termina, e depois disso você virar a sua raquete e colocar, né, acima da marca que você fez da raquete primeiramente colocada na vertical, a somatória, né, do comprimento da sua raquete mais a largura da sua raquete, ela deve dar basicamente a altura do centro da rede da quadra de tênis, tá. Então, essa é uma curiosidade, experimente fazer aí no seu clube, no seu condomínio, até serve, né, de referência pra você ver se a rede está ajustada na altura ideal, beleza. Então, por hoje é só, galera, esse foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado. Se você curtiu, deixa o like aí pra gente, não se esquece de compartilhar o nosso material com o maior número de tenistas que você puder, pois isso fortalece bastante o canal e faz, né, ele ficar mais e mais conhecido entre todos os praticantes de tênis. E aí, vejo vocês na próxima semana, beleza? Grande abraço a todos e até mais!